E o Luiz bateu o pênalti, Cássio! Cássio defendeu! Cássio pega! Juliano, é a segunda cobrança do Corinthians com Juliano! Gol! É a segunda cobrança do Flamengo com o Tati Luiz! Gol! É do Augusto! Era do Augusto, bateu o pênalti, gol! Gol! Era do longo da distância, Cássio vem do gol! Léo Pereira, bateu o pênalti para o Flamengo, gol! É do Augusto, o Santos é grande! É a quarta cobrança do Corinthians na experiência do lateral Fagre! Andei ele, bateu! Progresso! Não atravessa a bola! Cássio tem 1,95! Vem Everton e meio! Quarta cobrança do Flamengo com Everton! Gol! Lúria agora com a distância! Santos no meio do gol! E o Alberto volta a Santos! E o Alberto volta a Santos! Fui e bate! Gol! Gol! Volta com o gapibol! Quinta cobrança do Flamengo! Lá vem gapibol! Bateu! Gol! É do Augusto!